E aí Marujos, como vocês estão? Então, novamente aqui no barco e no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo aqui a estrutura do paiol de gás, que a gente ficou um tempinho pensando também como ia fazer e agora vamos colocar em prática tomara que fique bom, meu pai já está quebrando a cabeça com isso faz um tempo discutindo com várias pessoas, mas acho que a gente achou a melhor forma de fazer e vocês vão ver no vídeo agora como vai ficar então sem mais delongas, bora lá! Tchau! Bom Marujos, vamos colocar aqui agora a antepara que vai prender o atuador do leme e que vai ser aqui a parte da caixa do gás também, tá? Então, a gente vai estar fazendo agora não vou conseguir filmar porque vai estar meio complicado mas a gente mostra pra vocês Bom, agora o senhor Davi está dando um banho na madeira, na parte onde a gente vai laminar que é toda essa encosta aqui com o encostado aí essa madeira aqui vai ser duplicada pra aumentar a resistência dela sendo que as emendas dela vão estar em posições diferentes então pra realmente ter uma resistência maior Bom, o senhor Davi dá uma resina bem rápida porque aí ela secou o outro lado também? Seu Davi, só aqui em cima ó Ah, eu sei aí tem uma greta aqui atrás, aqui em cima tem uma greta dá uma olhada ali pro senhor ver É, então aí tem que passar Cuidado que essa madeira tá meio sujinha aí desse outro lado Não, não eu não vou não vou mexer nela É, aqui tem uma greta aqui da madeira Então, essa greta aí é o que dá pra gente laminar aqui na canaleta passar uma massinha e laminar na canaleta É, isso mesmo Ah, laminar aqui no topo casco e na canaleta Isso Entendi Tá Sai joia Que daí a gente aumenta a resistência desse lado Esse lado daí só esse ponto é que a gente pode fazer isso Isso aqui vai até aqui Vem até aqui em cima Até esse buraco Aí, aqui em cima É, aí em cima E do outro lado dessa greta aqui Não Eu já sei Tá Tá Sai joia Isso porque o senhor falou que a manta aqui não pega nada, né? Não, aí não porque a manta vai pegar daqui pra baixo Mas se o senhor quiser dar uma massinha de poliéster aqui Não, eu não Pra encher e travar bem Eu acho que é bom Então, eu vou passar uma resina de leve Pode passar É Que aí o senhor enfia uma massa de poliéster aí Ela trava a madeira aí nessa canaleta Melhor Ó, o senhor Davi vai aproveitar pra fazer uma laminação lá no fundo também A gente deu uma nivelada lá no fundo E ele vai colocar uma laminaçãozinha ali Ó, galera O Edgar já laminou Opa, meu dedo Laminou aqui A madeira de Essa antepara Estrutural aqui Porque ele vai pegar o atuador do leme Então, ela ficou Com uma madeira de Trinta Ficou bem larga E aqui vai ser a nossa Caixa de gás Aqui vai ter uma Outra antepara Uma outra madeirinha aqui Pra fazer o gás aqui Eu vou mostrando pra vocês Como que ele vai ficar Então, Marujos Estamos mudando a sequência aqui Dentro do paiol de popa, tá A gente está terminando De preparar o paiol de popa Pra dar o acabamento Então, nós vamos vir aqui Nessa parte Fazendo pintura com gel primer Aqui Já está Todinho laminado Colado, laminado Extremamente resistente Você vê que está Bem resistente Essa madeira aqui E aqui vai ser o espaço do gás Que eu já tinha mostrado pra vocês Então, o que eu vou fazer hoje Eu vou colar Nesta madeira E nessa madeira Essas chapas aqui De Fibra Que foram laminadas No vidro Já estão cortadinhas No tamanho Agora a gente só vai Terminar de limpar E colar Bom, a limpeza É uma parte importante Da história, né Então A gente vai vir Dar uma Uma boa Barrida Depois passar Um álcool Aqui Isso aqui já está tudo Com Já está tudo com Epóxi Essa madeira Mas nós vamos dar Mais um banho De epóxi Pra poder Ficar Tudo prontinho Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acho que acabou a bateria da câmera. Então voltamos aqui gravando do celular. Eu coloquei a chapa na parede, coloquei a chapa aqui embaixo, botamos madeiras e travamos, cunhamos as madeiras para dar o apoio e botamos o peso aqui embaixo. Então agora a gente tem que esperar, são pelo menos, até umas 24 horas para tirar essas madeiras, mas pelo menos 12 horas aí para a gente poder mexer nisso. Agora nós vamos desmontar isso aqui que a gente colou aquelas chapas de fibra aqui na madeira para ver como é que ficou. Vamos lá. Vocês ficam de olho aí junto com a gente. E aí E aí E aí Agora nós vamos colar essa peça aqui, aquela chapa nessa peça que é a tampa interna ali do paiol para o gás. Então aí ela vai ser o que vai realmente fechar efetivamente a caixa do gás ali atrás. Olha pessoal, estou tentando fazer aqui uma espalha bem fininho, porque... E aí Vai dar realmente... Como é que a fata mais não ficou? Não, está bom. Está bom? Acho que deu. Música 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 Agora nós vamos ver finalmente com a pecinha extra que eu botei aqui. Música 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 na U.S. Agora é hora de fazer força, vamos ver como é que ficou isso, com licença, vamos ver o que vai dar aqui com essa placa que a gente colou ontem, é água ou é monômero, eu acho que é monômero. Álcool. Ah, esse é o álcool. Esse é o álcool. Foi no cheiro mesmo. Tem que ser no cheiro, né? Não, mas tem o rótulo ali. É tudo branco. É que a gente não leu que o rótulo suja, é difícil da gente enxergar o que tem, né? Bom, então vamos ver como ficou a última peça da caixa do gás. Acho que colou no plástico. Com certeza. Ficou boa. Aqui é a parte onde vai ser colada com epóxi aparafusada e ficou ótima. É, aí preciso só terminar de dar uma lixadinha e precisar o tamanho. Acho que tá boa. Ficou muito bom. Vamos deixar ela aqui. Falei pra você que esse apoio aqui em cima do box ia ser útil. Vamos lá que tá difícil, o Edgar tá passando massa ali embaixo. Acabamento dos cantinhos. Tá ficando bom, mamão? Tentando fazer ficar, mano. Tá ficando é um sorriso. Passar isso aqui no teto aqui. Parede, teto, sem espaço. Mas lembra, qualquer coisa que você fizer aí tá voltando. Os barcos atuais estão deixando sem acabamento por hoje. A gente tá passando gel. Pelo menos vai ficar melhorzinho, né? Ali já vai ser a caixa de gás. Olha como tá bonitinha. Só falta a tampa pra fechar. O buraco certo. E depois a gente vai fazer um furo. E vai sair um barco da caixa, né? Pra fora do barco. Mas a gente vai tentar puxar pra traseira do barco. Pra não ficar entrando água quando o barco estiver alternado. Puxa uma bandeira aqui. Pra traseira. Tudo isso a gente tenta pra minimizar os problemas. Mas não quer dizer que vai funcionar 100%. E a água pode ser que venha uma onda e entre de todo jeito. Olha isso pessoal. Olha como tá mudando já a cara de paiol. Tá ficando. Ó. Muito lindo. Eu vou até fazer aqui ó. Um antes e um depois. Pra vocês verem a diferença. Ó pessoal o esqueminha aqui que o Edgar bolou. A gente tem essa entrada aqui. E tem aquela outra entrada ali que é a do gás. Como a gente não fechou a caixa do gás inteira ainda. Pra poder pintar o paiol. O Edgar fez um esquema que ele colocou o ventilador ali. Puxando todo o cheiro de dentro, né Di? É. Se a gente tivesse feito isso eu não ia ter aguentado não. Pra poder pintar lá dentro e não ficar um cheirão concentrado lá. Pô. Ficou muito melhor de trabalhar assim. Só o pedaço que é embaixo da caixa do gás que o cheiro ficou mais forte. E aí eu tava exatamente aonde o vento tava puxando pra fora. Mas nossa foi muito melhor. Ainda bem que a gente fez isso. Porque se não tivesse feito eu não ia ter aguentado não. É porque quando a gente foi laminar lá dentro foi difícil. Foi o senhor Davi de um lado e ele do outro. Foi complicado. Mas agora ficou perfeito, né? Já foi. Ainda bem que nós tomamos a decisão de deixar pra terminar de fechar a caixa do gás depois. Senão não seria uma decisão inteligente fazer antes. É verdade. Agora a gente termina toda a pintura bonitinho. Aí vou mostrar pra vocês como ficou a pintura o antes e o depois. Pra vocês terem noção da diferença que tá ficando. Tá vendo? Tá vendo? Olha ele todo pintadinho. Lá a caixa do gás branquinha. E o resto do pai. Olha o cinza claro. O Edgar tá ali limpando a caixa de âncora. De gás. A caixa do gás pra gente poder terminar de fechar a caixa. Ó, tá ficando branquinha linda, hein? Coisa linda! Depois eu vou mostrar pra vocês. A madeira tá colada. Aqui, basicamente, falta uma laminaçãozinha nos cantos. Mas já tá a paredinha fechada aqui. Ó, pessoal, o que eu falei pra vocês. O Edgar tá laminando aqui a madeira. Com epó, que é só a madeira inteira. Então, a gente prendeu as laterais com tecido. Oh, desculpa. Com uma manta 450. E a gente tá aplicando um tecido de 300 em tudo. Na virada da caixa e nessa parte aí da caixa toda, ó. Aí depois a gente pinta com gel pra ficar tudo da mesma corzinha. Ainda falta ali em cima, né, amor? Você vai cortar o tecido depois. Que foda, amor? Em cima. Falta, não. Falta fazer. Não tô doido. Eu tô tentando me virar com esse lado aqui primeiro. Aham. Mas tô apanhando, viu? Nessas horas que eu falo, santo senhor Davi, que lamina de ponta cabeça. É verdade. E eu tô põendo pra laminar de ponta cabeça. Ele também não gosta, né? Acho que ninguém gosta fazer laminação de ponta cabeça que escorre tudo. E agora sim, Marujas. O farol tá inteirinho acabado. Falta tirar essas proteções aqui, mas o farol inteirinho acabado. E agora sim. Caixa do gás. Já está devidamente fechada. Ficou num tamanho bom, viu? Ficou beada até pra eu entrar aí dentro. Pelo menos eu vou ter que entrar aí dentro pra terminar a instalação do gás, né? Mas ficou legal, ficou bom. Bom Marujo, chegamos ao fim de mais um vídeo. A gente tá bem satisfeito com o trabalho aqui. Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like, um comentário, compartilhar com todo mundo. Seguir a gente nas nossas redes sociais. Entre Terras e Mares também. No Instagram e no Facebook. E é isso aí galera. Se vocês quiserem apoiar a gente de uma forma diferente. Não esquece de ir lá no Apoia.se. Apoia.se. Entre Terras e Mares. E confere o projeto. Ajuda a gente a colocar esse barquinho aqui mais rápido na água. E começar a nossa volta ao mundo. Tamo junto galera. Até o próximo vídeo. Tchau.